Esses espaços sem moradores, na sua maior parte, ficam com a vegetação alta e acabam se tornando o depósito de lixo e entulho. Essa vegetação ultrapassa o limite do terreno e ocupa o passeio público. A falta de limpeza desses terrenos pode gerar inúmeros problemas que vêm junto com o crescimento do mato, como a proliferação de insetos, roedores e também bichos peçonhentos. A gente não está simplesmente causando uma poluição visual, e sim a gente está propiciando que nesse ambiente se desenvolvam pragas, doenças, animais peçonhentos que agora no verão também são mais ativos. Então é um problema para todos, sem falar no próprio acúmulo de resíduos que favorece com que as pessoas passem em frente aos lotes e acabam depositando lixo no local indevido. A equipe de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Pato Branco pede para que os proprietários de terrenos baldios façam a limpeza das áreas. É obrigação de cada um, quem tem um lote, um imóvel, ele tem que manter conservado. A legislação municipal traz isso e a partir do momento que a gente identifica um lote que esteja em condições precárias, das quais eu falei anteriormente, o município emite um alto de infração para o proprietário, um valor em torno de 2 mil reais, são 40 UFMs, unidades fiscais, e a partir disso a pessoa tem oito dias para apresentar uma defesa ou sanar as irregularidades. Se a solicitação não for atendida, haverá multa e cobrança de todas as despesas geradas ao município. Além do alto de infração, no valor em mínimo de 2 mil reais, a prefeitura depois faz a limpeza do lote, cobra também essa limpeza, então sai muito mais caro, é muito mais cômodo a gente manter capinado o lote, que isso vai sair muito mais barato, sem prejuízo. Como medida de prevenção, o alerta é, não colocar fogo na vegetação seca dos terrenos, isso pode provocar incêndios de grandes proporções. Reclamações, denúncias e sugestões no telefone da ouvidoria do município. A gente recebe diariamente muitas denúncias, temos várias denúncias na cidade, e como eu falei, ela vem aumentando. O canal das denúncias é o telefone 156, a ouvidoria do município, que pode estar denunciando com o endereço do lote, fotos também é possível de serem encaminhados, e a gente então vem até o local, faz a verificação e emite o alto de infração, se necessário.